Hoje eu pego minha viola Cariuna, de Vimba, Italina, de Vimba, Samba de Roda, de Vimba, Maculele, de Vimba, As Mulheres, de Vimba, O Biribau, de Vimba, Regional, de Vimba, São Beto Grande, de Vimba, Mestre Vimba é o maior Mestre Vimba é o maior Mestre Vimba é o maior Quando eu pego minha viola No terreiro de Jesus Eu lembro de Vimba Ajoelhado ao pé da cruz Hoje só o vento grande De Vimba Regional De Vimba Cavalaria De Vimba Cariuna De Vimba Italina De Vimba Samba de Roda De Vimba Maculele De Vimba As Mulheres De Vimba Regional De Vimba Mestre Vimba é o maior Oi, 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 oi Metbipime é o maior Oi, 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 oi O,i, oi, oi, cruz, credo Ave Maria Ela joga de noite Ela joga de dia O,i, cruz, credo, mathemaria Nessa roda tem mundo E eu não sabia O,i, cruz, credo Ave Maria Ela é cafoeira E você não sabia O,i, cruz, credo,, ave Maria A irmã da minha mãe só pode ser a minha tia Dois dedos, ave maria Eu cantava, eu cantava e ninguém respondia Dois dedos, ave maria Ei, lá vai viola, lá vai viola, viola, meu bem, viola Dois dedos, lá vai viola, 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 viola Dois dedos, lá vai viola A cintura do negro é a cintura de mó Dois dedos, lá vai viola Ai, viola, meu bem, viola Dois dedos, lá vai viola Ai, viola, viola, viola Dois dedos, lá vai viola Ai, viola, meu bem, viola Dois dedos, lá vai viola A cintura do negro é a cintura de mó Dois dedos, lá vai viola Ai, viola, meu bem, viola Dois dedos, lá vai viola Oi, menino, esse jogo, esse jogo é dancó Dois dedos, lá vai viola Ai, já toma cuidado com essa viola Din 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 Lava Viola Ai Viola meu bem Viola Din 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 Lava Viola Oi Tata Tata Uma cova bem pequena pro meu boi de assombrar Oi Tata Tata Foi aluno do Visouro do Visouro Mangangá Oi Tata Tata Oi Tata Tala Tara Tata Oi Tata Tata Foi aluno do Visouro do Visouro Mangangá Oi Tata Tata Quem não pode comandiga não carrega pra voar Oi Tata Tata Oi Tata 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 Oi Tata Tata Tata